De volta com o SBT Interior, você que está em casa já pensou no cardápio para a ceia da virada de amanhã? Bom, tem muita gente que ainda não fez as compras e a tendência é que os supermercados fiquem ainda mais cheios agora à tarde. A Viviane Santos está em um supermercado de Aracatuba e acompanha toda essa movimentação. Pelo amor de Deus, Viviane, que filha é essa? Tem muito atrasadinho por aí. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Tem sim, muita gente deixou para a última hora. Este supermercado aqui está lotado e está difícil até mesmo em Casa Grande passar com um carrinho por aqui. É um grande desafio. E a fila, que também é um grande desafio, não começa aqui não, viu, Casa Grande? Ela começa lá fora com os motoristas tentando entrar no supermercado, tentando encontrar uma vaga no estacionamento e depois continua aqui, né? Tem a fila do açougue, por exemplo, e a fila do caixa que realmente não tem como fugir. Os consumidores vão ter que ter muita paciência. Não adianta vir aqui estressado, não adianta vir aqui com pressa, que não vai funcionar. Tem que ter realmente muita paciência. E eu vou conversar agora com alguns dos consumidores que estão aqui na fila. Como que é o nome da senhora? Clarinda. Dona Clarinda, a senhora veio de onde? Como é que está essa correria aí para comprar as coisas para a ceia? Eu vim de Santana de Parnaíba. Está a correria. A gente veio aqui, conseguiu comprar algumas coisas e consegui comprar. Está há muito tempo aqui no supermercado? Uma hora, mais ou menos. Quanto tempo você está na fila? Há uns 20 minutos. Mas o importante mesmo é ter um açougue gostoso com a família? Isso. Consegui comprar champanhe, pernil, preparativo para fazer uma lasanha, frutas. Eu espero que seja um ano novo bem legal. Ok, muito obrigada pela entrevista. É isso aí, Casagrande. Além de ter paciência, o consumidor que deixa para a última hora ainda corre o risco de não encontrar alguns produtos que podem estar em falta. Neste supermercado aqui, a informação que nós tivemos é que não tem nada em falta por enquanto, mas o risco sempre existe, né, Casagrande? E, de repente, os consumidores terão que optar por outros produtos aí, né? Mas o importante mesmo é ter uma ceia gostosa com a família, juntar todo mundo e ter uma ceia aí farta, cheia de delícias. É com você, Casagrande. Está certo, Vivi. É justamente isso mesmo. Tem que ter muita paciência, muita calma, justamente por conta da fila, a telespectadora é ali 20 minutos já aguardando a fila, então tem que ter muita tranquilidade. Valeu, Vivi. Boa tarde para você.